Olá pessoal, eu sou a Eliana do Centro de Referência em Direitos Humanos de Petrópolis. Nós estamos muito felizes na data de hoje porque conseguimos reunir aqui no nosso centro as equipes do Centro de Referência de Nova Iguaçu e de Juiz de Fora. Esse era um compromisso nosso assumido lá em Brasília no primeiro encontro do Centro de Referência na Secretaria de Direitos Humanos que conseguimos concretizar hoje. Nós conseguimos hoje aqui combinar algumas ações que faremos conjuntamente, uma delas em referência ao eixo memória, verdade e justiça. Nós vamos fazer um circuito de filmes sobre vítimas da ditadura. As cidades vão repercutir em datas semelhantes, parecidas, os filmes. E isso eu acho que vai ser muito bom para o nosso projeto. Os centros de referência de Petrópolis, Nova Iguaçu e Juiz de Fora, participarão de uma capacitação no Teatro do Oprimido com o gel brito. E nos apresentaremos na Cúpula dos Povos, então, com essa articulação. Me lembrei de antigas, estranhas canções.